Agora você vai voltar pra cadeia, Lex! Sempre quis dizer isso! Cães? Eu fui derrotado por um par de cães! Não só cães! Teve um esquilo, uma porca e... uma tartaruga! Saudades de perder pro Superman! Ah, lembrei! Preciso de uma foto do Lex na cadeia pra mandar pro Supz! Ei, Jeff, você tira uma foto da gente com...